E aí, galerinha, tudo bem? Bom dia para todo mundo aí. Bom, começando mais uma aula de matemática aí, vamos falar um pouquinho mais sobre equações. Então, estamos aí, para quem está perdido aí, na página 265, equação polinomial de segundo grau. Na última aula, eu comentei um pouquinho sobre alguns exemplos de uma equação de segundo grau, no caso de uma equação completa, o que seria uma equação completa e como resolver ela, e também das equações incompletas. Nessa unidade aqui, ele vai trabalhar muito o ax² igual a b, ou seja, ele vai estar trabalhando muito equações incompletas. Então, eu trouxe aqui para vocês mais alguns exemplos, baseado aqui na parte teórica da apostila, que, depois disso aqui, já vai dar um norte para vocês, para vocês conseguirem resolver todos os exercícios que estão vendo pela frente aí, tá? Vocês já viram que essa unidade é curta, porém, ela não termina aqui, tá? Então, por exemplo, lá no nono ano, vocês vão trabalhar muito com as equações incompletas, mas, e também muito mais com as completas, tá ok? Bom, então, vamos lá. Baseado na nossa última aula, eu comentei com vocês que uma equação completa do segundo grau, ela tem essa carinha aqui, ó, x² menos 4x, mais 10 igual a 0. E a gente tem o hábito de dar uma letra para ela, né? A, B, C. Então, a letra, né, a incógnita que estiver ao quadrado vai ser o meu A, e esse que estiver acompanhando da outra letra, né, incógnita vai ser o B, e o número que estiver sozinho aqui vai ser sempre o meu C. Tudo isso igual a 0. Quando eu falo de uma equação incompleta, é porque você vai ter o A ou B, o A ou C, ou seja, um desses dois não vai estar aparecendo, tá? Ah, mas pode acontecer do A não aparecer? Se o A não aparecer, deixa de ser uma equação de segundo grau, tá? Ou seja, foge do assunto, tá? Então, o A sempre vai ter que estar ali. E o valor do meu X, ou do meu Y, ou do meu A, nunca poderá ser 0, porque 0², 0. Acabou a equação, tá? Então, ó, numa equação completa, você vai ter sempre uma letra elevada ao quadrado e um desses dois aqui, tá? Numa equação incompleta. Um desses dois vai estar aparecendo. Porém, tem métodos diferentes, maneiras diferentes, de você resolver uma equação incompleta. Quando você tem o A e o B, ou quando você tem o A e o C. Ok? Ah, e também quando você só tem o A, que vai acontecer também, vocês vão ver aqui. Então, ó, acompanha comigo. Vai anotando essa parte aí, tá? Beleza? Que é um complemento pra vocês. Então, aqui, ó, estou começando, né, a nossa aula aqui, resolvendo equações incompletas. Olha lá, eu tenho o A, isso é elevado ao quadrado, e tem meu número, né, isolado. Então, eu tenho meu A e meu C, tá? Y ao quadrado é igual a 16. Nós já sabemos que esse 2 ao quadrado, ele vai se transformar em uma raiz quadrada, né? Então, vai ficar Y, que é igual a mais ou menos raiz quadrada de 16. Y, que é igual a mais ou menos 4. Por que mais ou menos, professor? Porque quando eu trabalho com a equação do segundo grau, eu vou ter sempre dois resultados. Um positivo e um negativo. Eu vou ter sempre dois valores para as raízes, tá? Ok? Beleza? Então, olha lá. Meu resultado, Y é igual a mais ou menos 4. Então, conjunto de solução, S é igual a 4 e menos 4. Ponto. Acabou. Na B, K ao quadrado menos 30 é igual a 70. Nosso objetivo é achar o valor de quem? Do K, né? Então, eu tenho que pegar esse menos 30 e deixar ele junto com o 70. Você tem que isolar a sua incógnita. Você tem que isolar a sua letra, tá? E você quer encontrar o valor. Então, esse 30 vem para cá. Ele está negativo e vem positivo. Então, vai ficar K ao quadrado, que é igual a 70 mais 30. K ao quadrado é igual a 100. Esse 2 vai virar uma raiz quadrada. K é igual a mais ou menos raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, K é igual a mais ou menos 10. Meu conjunto de solução é igual a 10 positivo e 10 negativo. Ok? Onde que eu chamo a atenção de vocês nesse exemplo aqui? Aqui, você vai pegar o primeiro aqui. Se você olhar, você vai passar uma equação incompleta no segundo lugar. Por quê? Já está pronto, já está organizado. Cada valor está no seu devido lugar. Porém, nem sempre vocês vão ter as coisas mastigadas. Olha esse exemplo aqui. Aqui não está pronto para você resolver. Você tem que dar uma ajustada. Por quê? Porque o menos 30 não está no lugar dele. O lugar dele é desse lado aqui. Então, prestem atenção nesses pontos. Nem sempre vocês vão receber um exercício ou vão encontrar um exercício em uma lista de concurso ou de um Enem ou qualquer tipo de concurso com o exercício pronto ali. mastigado. Só você ir lá e colocar o valor. Na maioria das vezes, você vai ter que arrumar isso. Então, foi o caso desse daqui. E o C aqui? Eu tenho uma outra situação. Então, aqui eu tenho o A, tenho o C. Aqui eu tenho o A e tenho o C. Nesse aqui, olha, eu tenho o A e tenho o B. Mas não tenho o meu C. Como que resolve isso agora? Olha o que vai acontecer. 3X ao quadrado menos 6X igual a zero. Beleza. Como que resolve isso? Se você julgar o 6X para lá, vai ficar 6X positivo. Porém, não resolve. Porque nós temos que achar o valor de quem? Do X. Então, eu não posso julgar o 6X para lá. O que acontece? Existe algo em comum entre eles, que é quem? O X. Vocês concordam? Então, o que a gente faz? A gente coloca o X em evidência. O que isso quer dizer? Eu vou tirar um X daqui e vou tirar um X daqui. Colocar em evidência. Fica assim, olha. O que eu fiz para colocar em evidência? Eu tirei o meu X daqui e tirei um X daqui. O que antes era X ao quadrado, né? Ficou 3X. Então, o X que multiplica 3X menos 6 igual a zero. Perceberam a mudança? Então, quando você tiver o A, tiver o B, para você resolver, você tem que colocar a sua letra em evidência. Você tira um daqui e tira um daqui. Então, vai ficar X que multiplica. Na realidade, você tira daqui e pode jogar aqui, né? Então, vai ficar X que multiplica 3X menos 6 igual a zero. Beleza. Como na equação do segundo grau nós precisamos sempre de dois resultados, de duas raízes, então, agora você já tem a sua primeira. Você não vai multiplicar. Primeiro, X vai ser igual a zero. X igual a zero. Essa é a sua primeira resposta. Olha lá. X, a gente coloca como sendo X1. Então, X1 igual a zero. Beleza. Agora, você precisa do valor do X2, que é da outra raiz. Então, quem que sobrou? 3X menos 6. Então, 3X menos 6 igual a zero. 3X, esse 6 joga para lá. Então, 3X igual a 6. O 3 vai descer dividindo. Então, vai ficar X ao quadrado igual a 6 dividido por 3. X ao quadrado igual a 6 dividido por 3. X ao quadrado igual a 2. Então, conjunto de solução, zero e 2. Olha lá. Temos o valor do X1 e temos o valor do X2. Ok? Beleza. Agora, eu tenho um outro exemplo aqui, ó. Seguindo essa linha aqui, ó. Eu tenho o A e tenho o B, tá? Para a gente poder praticar novamente isso. Então, o que você faz aqui? Você coloca o X em evidência. Você tira um daqui e um daqui. Então, vai ficar X que multiplica 4X menos 36, que é igual a zero. Qual é o primeiro valor do seu X1 que você tem que encontrar? Aqui, ó. X igual a zero. Tá aqui. E o outro? 4X menos 36 igual a zero. Tá aqui. Tá? Então, esse menos 36 vai falar. 4X igual a 36. X2 é igual a 36 dividido por 4. Então, meu X2 é igual a 9. Conjunto de solução, só a resposta é zero e 9. Tá? Então, tá lá. X1 valendo zero e X2 valendo 9. Então, quando você tiver o A e o B, somente o A e o B, você resolve dessa maneira, colocando a letra em evidência. Ok? Beleza? Muito bem. Agora eu tenho o E. Olha, no E eu só tenho o A. Olha lá. 25X ao quadrado é igual a zero. Como resolve isso? Então, ó. Vamos precisar achar dois valores de duas raízes. X1 e X2. Então, ó. 25 que está multiplicando vai descer dividindo zero. Então, ó. X, né. X ao quadrado é igual a zero dividido por 25. Então, meu X1 é igual a zero. E o X2? Esse 2 não vai se transformar numa raiz? Sim. Então, meu X2 vai ser raiz quadrada de zero. X2 igual a zero. Raiz quadrada de zero é zero mesmo, né? Então, meu X2 é igual a zero. Então, hoje vamos solução zero de zero. Ponto. Acabou. Tem algum outro exemplo? EF. Então, ó. Resolvemos o A. Agora, eu tenho um outro exemplo ali que eu tenho o A e tenho o C. Então, olha só. 81X ao quadrado menos 4 igual a zero. 81X ao quadrado é igual a 4 positivo. Porque eu peguei esse 4 e eu ganhei pra lá. X ao quadrado é igual a 4 dividido por 81. Beleza? Esse 2, ele vai se transformar numa raiz quadrada. Então, vai ficar X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4 sobre 81. Agora, você resolve a raiz quadrada. Então, X é igual a mais ou menos 2 nonos. Então, qual que é a minha resposta aqui? Conjunto de solução. 2 nonos e menos 2 nonos, né? Porque eu sempre vou ter dois resultados. Então, X1 igual a 2 nonos e X2 igual a menos 2 nonos. Por que menos? Por causa disso aqui, ó. Mais ou menos. Ok? Outro exemplo aqui, né? Seguindo essa linha aqui. 25X ao quadrado menos 2. Então, mais ou menos 2 vai pra lá. Fica 25X ao quadrado é igual a 2. X ao quadrado é igual a 2 dividido por 25. O 2 vai virar uma raiz quadrada. Então, X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 2 sobre 25. X é igual a mais ou menos 2 quintos. Tá? Então, tá lá. Pronto. O 2 não tem raiz, então permanece do jeito que tá. Porém, eu achei a raiz apenas do 25. Então, 2 quintos. Então, meu conjunto de solução. 2 quintos e menos 2 quintos. Ok? Muito bem. Peraí que eu tenho uma outra aqui. FG. Tá aqui, ó. G. Olha só esse aqui, ó. X ao quadrado mais 6 igual a menos 10. X ao quadrado igual a menos 10, menos 6. Eu peguei esse 6 aqui. Joguei pra cá. X ao quadrado igual a menos 16. Esse 2 vai virar uma raiz quadrada. Então, X é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 16. Aí vem aquela pergunta. Qual o número multiplicado por ele mesmo, duas vezes, né? Dá menos 16? Bom, se fosse só 16 positivo, seria 4. Só que o menos 16 não tem resposta. Não tem como resolver isso. Acho que você já tá lembrado disso, né? Então, ó. Não tem como resolver. Ou seja, não tem raiz. Conjunto de solução igual a zero. Acabou. Né? Acabou por aí. Beleza? Então, ó. Eu peguei alguns exemplos, né? De como nós resolvemos equações incompletas. Ora, com A e com C. Depois, com A e com B. Depois, apenas com A, né? E mais alguns exemplos aqui. Beleza? Com isso, eu abordei toda a parte teórica da apostila. Então, a partir de agora, vocês já conseguem, né? Dar andamento ou começar. Sei que alguns de vocês já teriam começado. Os exercícios, as atividades aí, tá? Que não são muitos, né? Mas não dá de até a curta. Beleza? Espero poder ter ajudado. Até a próxima. Tchau, tchau.